Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte assistência. E hoje vamos dar continuidade nos nossos exercícios para a gente virar a nossa estrelinha, fazer a nossa estrelinha. Sei que muitos de vocês já fazem, sei que alguns fazem o movimento correto, alguns ainda a gente precisa limpar o movimento. O que seria limpar o movimento? Corrigir o movimento, fazer da forma correta. E alguns ainda têm medo. Então, esses exercícios ajudam vocês a perder esse medo, a limpar esse movimento, a executar de uma maneira mais simples e natural. Tudo bem? Lembrando que na última aula, o nosso exercício foi dedos para frente e elevar a perna. Correto? Correto? Depois fomos para o lado. Correto? Hoje a gente vai usar uma cadeira. Se você não tiver cadeira, pode ser uma mesinha, pode ser um banquinho, pode ser um baú, pode ser um puff que aguente o peso de vocês. Tudo bem? Então, a gente vai se posicionar em frente à cadeira, mãozinhas para frente, dedos para frente e vou dar o meu salto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bem? É um pouquinho mais difícil, vai exigir um pouquinho mais de força. Perna, braço, vai doer um pouquinho, mas é normal. Sinal que está fazendo efeito o exercício. Tudo bem? Então, sinal que minha musculatura está sendo trabalhada. Então, consequentemente, vai me ajudar lá na frente quando eu for executar o movimento. Então, agora a gente vai deslocar para um lado e para o outro. Tudo bem? Vamos contar então? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Mais uma vez. É um pouquinho mais difícil. Vai exigir um pouquinho mais da concentração. de força nas pernas. Vai doer um pouquinho, mas como o professor falou, é natural. Sinal que o exercício está fazendo efeito. E esse efeito, essa melhoria, a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Então, treinem esses quatro movimentos principais que eu passei, tá? Cadeira, mesinha, banquinho, dá até para fazer no sofá, tá? Então, treinem, executem o movimento. Tem alguma dúvida? Para o movimento, observa e tenta fazer de novo. Tudo bem? Então, trabalhem bem essa base que eu passei. E na próxima aula, a gente vai fazer o exercício em pé, tá? Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas se você trabalhar certinho esses exercícios, vocês vão ver que vai ficar um movimento natural. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem, que vocês estejam se cuidando. E aguardo você na nossa próxima aula com a nossa estrelinha. Tchau!